A gente atira no escuro, não escuta ninguém Não adianta o sermão e a tempestade que vem Não sei se tem alguma coisa a ver com um destino Mas os problemas são B.O. desde pequenino O rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho Um baianinho assim, que anda perto do fim Sim, a nossa escola sempre é cara O tempo é rio, isso eu sei, o relógio não para Cara, ferida, sara, mas na alma não tem cura Na sua arrogância ou na sua humildade pura Ser seguro que te ofereço é muito bom É força e poder, tão através do som Eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer Viver, morrer, sorrir e a chorar Chorar pelo passado, pagar pelos pecados Contando cada sombra no seu sonho atormentado Acorrentado, sei lá, drogado, se pá Enfraquecido, injustiçado, se afogando no mar Eu tô lá, lado a lado, com a fé no coração Nem que pra isso eu amanheça, dormindo no chão, meu irmão É a pathway, é a naidão Esse é meu caminho, e nele eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Passa na manhã, o sol não fugir Cruzar da nuvem, cinza, tudo vai mudar O fogão caçará e o pé te vai abrir A luz do novo dia sempre vai estar Pra clarear você Vai iluminar você Vai proteger, vai inspirar e alimentar você Revolução se aproxima, se prepare Pegue suas armas, marcha, pacha e nunca pare Encarre a guerra de frente, mesmo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes sempre até o fim Olhe pra mim e veja o quanto eu andei Envelheci, fez-me aqui, nunca abandonei Não quero ser um rei, não quero ser um zé Agora vocês vão ver o melhor pretinho do mundo Que eu vou passar nos pneus da bike Vocês já viram andando de bike Agora o melhor pretinho que tem da história Café antigo, ninguém bebeu Já tá adoçado, mas disso eu vou botar açúcar Mesmo assim, pra dar aquele... Tá ligado? O pneu da bike tá meio barelado Vou ficar aquele mel Olha lá, pode ver que me der Achei até ficar um mel Tá meio de boa já Pega um pano fé aí com sua mãe Você quer o que vai ter Você vai molhar e passar Eu nunca fui, não Eu nunca fui, não Eu conheço carrinho Olha lá Mas caiu com o carrinho Olha lá, piveto, o resultado Brilhando igual Depois vou trocar esses adesivos Vou comprar um Pra gente ficar nova do cara Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Toço um balde água pra velho Não conversar, né? Não, mas dizem... Minha calça tá cheia de mosca Tirar a culé Ela pode dizer... É colher, não é culé Não, velho É culé Olha lá, ó Tá limpa de 100 futuros, né? É porque não pode espetizar água, tá ligado, velho? Passar os pés Olha lá, ó Agora tá limpo Agora limpou Antes de vocês virem emangar Rapaz, tem um grilo aqui dentro dessa casa Que eu não sei, ó Vou parar pra vocês ouvirem Ele vai participar do vídeo todinho aí Ele vai ficar zoadando aí Eu não tô nem aí Bolsonaro Pão com mortadela Era assim a música Não sei Só sei que agora é a minha vez Agora é a minha vez Café é vida, meu pratão Café quente da lupa Vamos fazer um tutorial De como comer um pão educadamente Você pega um guardanapo Localiza ele aqui, ó E come com uma mãozinha de gay Assim, ó Aí agora você pode ligar a câmera E tu machucar fé Bom da pele, ó Só mais o jeito amundiçado Encerrando aqui de bater a lata Ficou um pozinho aqui do bolo Na sacola Se você não come o pó do bolo no final Se não é gente não Se é um fresco Ai, fresco não é gente Fresco não é gente não Que Deus fez homem e mulher Homem e mulher O resto é gambiarra Transapé Ó, o que é vergonha Você pega a xícara E brogar o pó dentro da xícara Ó Tá derramando aqui Fica um Uma parada assim Aí depois você vai e come com um culé E eu tô olhando pra cá Porque eu tô vendo minha cara de rapariga Bicho, ó o tamanho do nariz dele Rapaz, eu tava vendo aqui que eu acho que eu vou trocar esse boné Esse boné meu aqui já tá barelado Já usei demais Acho que eu vou comprar um Não é ideia Tenta me inscrito Boné novo Mas assim Eu gosto muito desse boné Tá ligado Eu gosto até muito dele Tá ligado Por isso que eu não quero me desfazer Galera, eu só queria dizer que eu tô muito grato a todos vocês que se inscreveram no canal Eu gravei assim na bagaceira e editei Porque é tipo assim um vlogzinho pra vocês, entendeu? Então, tamo junto Vamos em busca dos cem mil E fé no pai que o inimigo cai Obrigado Obrigado